Ela pensa que eu não vi, quer ficar rala e beber do meu mundo Trazendo joias pra mim, que ela quer mais pessoas da frente Galera, vamos pra grande final da Batalha dos Campeões Fim da terceira temporada Esse mês revelamos vários talentos E dois deles estão aqui nessa grande final numa revanche É isso mesmo, como eu estava falando agora há pouco Nicolas e Volk protagonizaram a grande final da BDA Digital 10 Certo? Então, há duas semanas atrás, eles estavam lá disputando de corpo e alma A vaga pra BDA de segunda E o Volk conseguiu ser campeão e batalhou na BDA de segunda contra os MCs Isso saiu super bem, representou demais E agora o Nicolas veio cobrar as ideias Ele voltou, o menor tá revoltado, certo mano? Então, mano, com certeza, hoje vai ser a melhor Batalha dos Campeões até então Uma sempre melhor que a outra E eu quero ver sangue, hein rapaziada Nicolas escolhe, cara ou coroa? Ah, mano, cara, pode ser cara, continua no cara E deu cara Começa aí, mano, o Volk, tá ligado? É nóis Suave, pai, é nóis Volk começa, Rio Grande do Sul versus São Paulo Eu quero ver, eu quero ver Volk vai fazendo freestyle agora O Nicolas até se acostuma Igual na BDA Digital 10 Tu rimou, foi porra nenhuma Moleque de SP Tá ligado que eu vou ter que te matar Os guris do Sul, hoje, a revanche Eles vão fazer 2x0 ficar Mas você tinha me ganhado, roubado Sabe que agora nessa porra cê não tem aliança Então eu voltei muito mais preparado Eu vim com o V, só que é de vingança Então, vai ser já era para você Sabe que agora eu sou mais verdadeiro Hoje eu vou ganhar de você e da sua panela Hoje eu mato o Sul inteiro Então agora eu rimo um só caminho Tu não vai matar nenhuma panela Isso é coisa da tua cabeça, menino maluquinho Então, eu te explico Agora o freestyle é crônico A única máscara do V de vingança É pra ti, que é MC Anônimo O assunto é até a panela Sabe que eu mando na sessão Você é o cara que tem a panela Mas também é o cara que sempre cai na pressão Então já era para você Eu vou mandando, cê tá de toca Eu sou o menino maluquinho Mas sempre com minhas ideias loucas Tá ligado que eu vou falando E o Volk aqui improvisa E ele é um problema Eu tô de jaco, moletom e toca Porque eu vim pra roubar a cena Então eu vou seguindo fazendo freestyle Fica falando de panela nessa sessão Eu vou fazer essa porra vir a bomboneira E tu não vai aguentar seu vacilão Vem roubar a cena Eu vou ter que ir mandando Agora eu destroço Eu sou do rap Eu só vim entregar o que já era nosso Então vai ser fetality para você Você sabe, você é imundo Nicolas sempre foi o gama da situação Pois sempre sou eu contra o mundo É tu contra o mundo, tá ligado? Por isso tu corre perigo Hoje, se tu não estaria aqui Se nem um dia tu tivesse tido a ajuda dos teus amigos É verdade, por isso que eu vou rimando Então agora eu vou te explicar O Volk vem representando o Sul E tu não tem ninguém pra te apoiar O único amigo é minha família Sabe como eu te mato na sessão Quando você tá bem eles elogiam Mas quando você tá mal Fala um que estende a mão Então você vai tomar uma aula Sabe que agora eu tô na moral E nessa sua história no capítulo Hoje o Nicolas veio pra ser a moral Uou! Caralho, mano! Que round digno de uma final Clássico já, hein? Clássico BDA digital Volk atacou Nicolas respondeu Valendo! 1 a 0, Nicolas Terminou com esse molecote Nada está perdido Meu mano Volk Então hoje você vai perder Sabe que agora eu mando Esse é o enredo Hoje vai ser tchulala Eu já tô sentindo o seu medo Sabe que agora eu vou falando Porque agora você já laça Hoje o caçador tá ganhando Você é a minha presa Eu viro você sempre e sai na caça Tá ligado que eu te derrubo Tu é bobo Volk, Wolf Hoje eu vou te caçar Feito um lobo Tá ligado por isso que eu digo Freestyle que eu vou improvisar E MC fraco Nessa batalha Com certeza eu vou quebrar É Team Wolf Eu vou mandando Agora eu laço Eu me represento Pelo teu calhan Era cego Mas já previa O seu próximo passo Então já era Para você, cuzão Pois agora você é menininha O Nicolas sempre andando sozinho Sempre acabando com a sua matilha Tá ligado, eu tô eu e Deus Não ando sozinho não Pensa no próximo passo Hoje o Volk tá tirando o teu chão Então eu explico, meu mano Minha ideia é crescente Tu fala de Team Wolf Tu é bem criança Serizinha de adolescente Tirou o meu chão Você sabe que agora Eu vou me expressar Tá tranquilo Tirar o chão Pra MC que já sabe voar Você não entende essa Sabe que agora Você já tenta Eu já posso voar O Nicolas tá tão evoluído Que foi pra 2040 Tá ligado que eu vou falando Agora na rima improvisada 2040 de volta pro futuro E a tua derrota vai ser entregada Essa é a verdade Por isso que o Volk vai rimando E na linha ele passa o cerol Tá voando muito alto aí Então, Ícaro Cuidado com os gols Mas tá falando besteira Eu vou mandando, né, aliado Você tá perdendo pra mim Você viu que o seu futuro Já virou o meu passado Então você já perdeu Sabe como sua rima não é ilesa Tô igual presente de vó Sempre sou uma caixinha de surpresa Tá ligado que eu vou falando Agora minha rima tem a sussa Então é uma caixinha de surpresa Mas o Volk tem muitas versões Igual boneca russa Tá ligado? Eu vou te explicando Agora que eu vou além E eu tô mostrando O meu modo zenim Agora matando o MC Que é fraco também O LL Pausa tudo Para tudo Palmas aí galera Chuva de Pog aí E votação Do terceiro round Do segundo round Valendo Quem ganhou? É o seguinte família Gostaria de parabenizar Primeiramente A todos os MCs Que participaram aqui de hoje Todos mandaram muito bem Hoje com certeza Foi a melhor batalha dos campeões A mais disputada, a mais acirrada Batalha boa do começo ao fim E deixar um parabéns aí pros dois finalistas Woke e Nicolas Tá jóia? E vamos lá Segundo a galera, quem levou o segundo round Foi, foi, foi Nicolas! Sendo assim 2x0 Nicolas, campeão Da BDA Digital Fim da terceira temporada Especial Batalha dos Campeões Satisfação, Woke, cê é foda Satisfação demais, Nicolas Irado, irado Satisfação Batalha da Aldeia, cês são foda Corre, Bob, desempate tem que ser em São Paulo, hein É, é Concordo, velho Concordo, galera Vamos depois desempatar Essa ideia aí, hein E é o seguinte, ô Nicolas É O campeão ganha vaga pra Batalha Batalha da Aldeia, tá ligado, mano? Tipo, só que a Batalha da Aldeia agora Vai ser dentro do estúdio, tá ligado? Aqui em Barueri, São Paulo E Barueri é do lado de São Paulo, tá ligado? É, é do ladinho, pô Eu moro do lado E você é de São Paulo, né? Sou, sou A sua família deixa você vir? Tranquilo Nossa! Não, essa é a melhor notícia que eu vou receber na minha vida, Bob Pelo amor de Deus Não brinca com isso, não Se você puder vir em segunda-feira, cara Nossa, foi confirmado, mano Confirmadíssimo Muito obrigado pela essa oportunidade Obrigado mesmo Satisfação, Batalha da Aldeia Da hora, mano Da hora demais aí Parabéns, mano Então, ó Segunda-feira você vai enfrentar umas pedradas aqui Ah, eu sei, eu sei É isso, mano Que sorte que você deu, cara Porque se você fosse de qualquer outro lugar do Brasil Você não ia poder participar, velho Mas como você é de São Paulo Que bom, velho Fico feliz Caralho Oi, a gente ainda tava falando isso aí no camarim, né, Nicolás É, a gente tava falando isso aí no camarim, mano Pra ver se um MC de São Paulo ganhasse ia acontecer isso É isso Nossa, que foda, cara Primeira vez aí, cara Que a gente vai conseguir fazer isso, hein, gente Trazer um MC da BDA Digital presencialmente aí no estúdio Pro Brasil inteiro ver a carinha desse menino aí Fofo, né O mais lindo é de São Paulo Pode falar Eu quero que vocês façam aí O freestyle dos campeões Parabéns, Nicolás Parabéns, Volk Da hora demais Mais dinheiro que eu saí da esquina Mais dinheiro não me dá minha sina Trabalhando bem Só pra comprar minha bens Negar, cê fode bem Então sai de cima Doive na veste da minha mina Olha o que eu já construí com rima Trabalhando bem Só pra comprar minha bens Tem um milhão em bens Deixado pra minha filha Dois e treze No seu celular Cê sabe que depois das três Cê não vai me encontrar Fala